Para ver quem vai ganhar esse frango assado aí, e os refrigerantes de Jesus, o peixe frito, a jussara e o chibé. Não sei quem experimentou o chibé, para me dizer que esse chibé estava bom, como é que é esse chibé, e os nossos tipos de abogônia. A abogônia está na promoção, né? Promoção de três corréis. Três corréis. Acabou a abogônia? Ah, Jesus, acabou a abogônia. Acabou, acabou. Acabou. Um abraço aí. Pastor Ilza, pastor Ilza que recepcionou a nossa cantora. Tem um povo aí do Maracajá, cadê o povo do Maracajá, cadê o jovem do Maracajá? Tem um povo aí, estão animados ainda, comendo bastante, olha lá. Dá um balão aí, você aí. Tem um pai aqui no Neymar, ensinado aí na notícia. Faz um sorteio aí da barraca, da carne do sol, traz para cá o banhador, tá? Já está, já está, já está campando aí, ó. Vamos lá! Good job. Let's go! Let's go!